Hoje eu venho fazer, vou plantar essas duas mudinhas de imbé, que é uma planta que eu acho muito linda. Então vamos lá. Eu já furei o vaso. E agora eu vou acrescentar um pouco de brita no fundo. Agora eu vou colocar um pouco de substrato. Bem soltinho. Eu acho que tá bem aqui a quantidade. Olhem só, que maravilha. Pra esse... Deixa eu ver. Vou ajeitar aqui a raiz. Vou colocar mais um pouquinho de substrato. Senão vai ficar muito baixa a muda. Vou colocar aqui. Vou colocar a outra. Olha que belezura. Assim. E agora eu vou completar com mais substrato. Essas mudinhas eu ganhei da minha mãe. Toda vez que eu vou lá na casa dela, eu volto com uma mudinha de uma planta que eu não tenho. Porque nós vendemos planta, né? Então, a casa dela é cheia de planta. E eu também ganhei uma samambaia. Deixa eu pegar ela aqui. Eu ainda vou dar um... Vou colocar mais um pouquinho de substrato nela. Cuidar dela daqui a pouco. Pronto. E agora falta regar. Eu esqueci o regador lá dentro. Eu vou regar com água da chuva. Que eu... Que eu pego, né? Pra molhar as plantinhas. Porque faz toda a diferença molhar com a água da chuva. Quando se pode, né? E aí, pessoal. Ele já tá plantado. A mudinha. E agora eu vou regar com água da chuva. Após plantar, tem que regar bastante. Rega em abundância. A folhinha tá meio molenga. Prontinho. Daqui a uns dias ele vai tá bem bonito. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe seu joinha pra me ajudar. Tá bom? Fiquem com Deus. E até a próxima.